Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, também tem a Alex. Ok. Ok. Caralho. Não, peraí. Não, mas só pra ter certeza. Isso daí são só skins, né? Não são três personagens. Não, com certeza são skins. Ok. Cada... Cada skin é um personagem diferente. Ok. Sério, não pode ser quatro Echos. Se fuder se forem quatro Echos. Deve ser que nem o Bowser Jr. Ah, o campo é legalzinho até. É um campo do Minecraft, né? É... Tá legal. Merecido, né? Ok. Sakura vai falar alguma coisa? Sim. Aí está ele. Ah, Minecraft. Tipo, faz sentido, né? É o jogo mais vendido do mundo. É um jogo que... Há muito tempo atrás eu considerava jogo modinha. Só que está tão velho que eu nem posso mais considerar jogo modinha. É realmente um fenômeno. Ahm... Então é, faz sentido. Você sabe, eu ficaria muito puto se o Steve entrasse. E eu até que nem estou puto. Agora que ele entrou. Ah, ok. É, ok. Sakura, aí tu é um mago mesmo, hein? É, os gráficos realmente não são muito puxados, né? Nossa, Sakurai, que isso? Pera aí, vocês não tiveram que modificar o sistema do jogo inteiro pra implementar ele, né? É, deu pra entender. Tipo, é bem Minecraft mesmo, não. Mas, sei lá, ainda é tão estranho ver o Steve no Smash. É, eu provavelmente não vou fazer reaqui... ...react disso quando acontecer. Eu queria fazer mais react do trailer, né? Do review, que eu acho que é mais impressionante. É, já acabou. É, já acabou. Bem, o que eu acho? Eu só não tô chateado mesmo, assim, por dois motivos. Primeiro, porque o Banjo entrou antes e se o Steve tivesse entrado antes do Banjo, tipo, seria confirmação geral que o Banjo não ia tá. E isso ia me deixar muito, muito, muito puto. Apesar de fazer sentido, porque o Banjo realmente é irrelevante hoje em dia. Mas, mano, o Banjo entrou, eu tô feliz. E o outro motivo é que... É, Minecraft é um jogo bom, é um jogo famoso. Eu não curto muito, mas... Eu vejo o seu devido valor entrando no Smash, sabe? Faz sentido. Preferi outros personagens? Preferia. Preferi outros personagens, realmente preferia. Mas... tudo bem. Como eu falei antes, eu já tô bastante satisfeito com o holster desse Smash. Pelo amor de Deus. A gente conseguiu o Simon, conseguiu o Karu, conseguiu o Ridley, conseguiu o Banjo. O Banjo, caraca. Como é que eu não ia tá feliz com isso? Então, é. Por enquanto tá bom. Ainda tem quatro slots. Vamos ver o que aparece nesses quatro slots. Eu espero que, pelo menos, alguns dos que eu mais queria, assim, tipo... Sabe? O Geno. Magixi, talvez. O Bandano Madou Di. Mas, tudo bem. Tudo bem. Isso é preferência minha, gosto meu. Eu ainda torço que entrem mais alguns desses personagens. Vamos ver. Vamos ver como é que vai. Ainda faltam... Ainda faltam quatro personagens. Se fosse o Fighters Pass 1, faltariam três. Agora, faltam quatro. Então, tá beleza. Mas, é isso, pessoal. Sobre o vídeo do Paper Mario, a análise do Origami King. Eu prometi que ia sair em setembro. Não saiu em setembro, porque atrasou um pouquinho. Eu admito, atrasou um pouquinho. Mas... Ele já tá bem perto do final. Tô quase finalizando o vídeo. E ele deve sair nos próximos dias. Se não sair nos próximos dias, sai na próxima semana. Com certeza, sim. E depois disso, é claro, eu vou dar um tempinho e postar o grande vídeo, né? Aquele grande vídeo. Mais detalhes quando eu postar, mas fiquem alerta que daqui a pouco sai vídeo novo. Com certeza. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu react completamente estranho e deprimente. Mas, é a vida, né? Daqui a pouco sai vídeo de verdade. E é isso, pessoal. Eu fico com vocês por aqui. Eu sou o Nintendo Fan. E até a próxima. 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 E até a próxima.